Eu acho, assim, socialmente, pensando a droga e o remédio entra no mesmo lugar para tratar algum sintoma, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, tem muita medicalização da vida que não é somente perpetrada pela psiquiatria, pela medicina em geral e pela automedicação em quantidades inimagináveis, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, discutir muito, por isso que eu insisto na sociabilidade, né? Na cultura, o que nos junta, o que nos torna humanos, o que faz a vida gostosa de ser vivida, ou pelo menos aceitável, ou pelo menos com sentido, quando eu estou sofrendo, mas tem um sentido, né? E esse outro lado que a gente vê hoje, desse modo de produção, né? Que alguns autores chamam de pós-capitalista, capitalismo tardio, enfim, essa quantidade de empreendedores que são levados a concorrer com eles mesmos, né? Então, eu acho que, assim, há um palo de fundo que produz todo esse adoecimento e todo esse excesso de sintoma, vou chamar, que é essa sociabilidade e essa sociedade, né? E, por outro lado, um movimento histórico que eu acho que foi correto, num certo sentido, né? Do movimento da luta antimanicomial, de enfrentar uma certa psiquiatria, que era a psiquiatria que, no final dos anos 80, de uma certa forma, defendia os manicômios, defendia os hospícios, tinha negócios grandes, luinampes, que herdaram grana que vinha. Agora, isto, 30 anos depois, né? 40 anos depois, não é igual. Hoje a gente tem muitos setores da psiquiatria, eu conheço, sobretudo, a psiquiatria, vou chamar-se universitária, com meus colegas, com quem eu troco ideias e tal, mas, assim, em muitas universidades brasileiras, a gente tem grupos interessantes, né? De psiquiatras que estão preocupados com a hipermedicalização, com a prevenção quaternária, com o respeito pelos direitos das pessoas, né? Com a gente se policiar sobre essa questão da medicalização da vida. Então, à toa, que no Brasil tem, fora do sistema, porque não é que é interessante, fora do sistema formal e dos CAPs, tem um monte de grupo de ouvidores de vozes, tem um monte de grupo de peer support, de suporte de pares, tem um monte de grupo de open dialogue, de diálogo aberto, de tratar a crise sempre. Então, assim, não é à toa que todos esses grupos estão surgindo, vai ser pipocando, assim. Eu acho que são estratégias, né? Que alguns grupos, que alguns psiquiatras mais jovens também têm encontrado, para não perder seu núcleo, sua especificidade. Tem hora que uma pessoa precisa de uma medicação, tem hora que uma medicação vai aliviar o sofrimento extremo, né? Tem hora que outra medicação vai ajudar a tocar a vida dentro de determinado transtorno com uma forma um pouco mais confortável. Eu não sou uma pessoa que diga zero, nunca, jamais, foi médio, né? Mas, de fato, não é o que a gente tem visto, né? A gente vê chegar as pessoas no serviço, todas tomando quatro, cinco, uns coquetéis que não fazem sentido do ponto de vista médico, inclusive, nas suas interações, um que contrarreta o efeito do outro. Então, assim, as pessoas estão muito solitárias, também, para decidir, né? O que aceitam tomar, quanto tempo aceitam tomar. Então, eu acho que essa é uma grande... Deveria ser, assim, em termos da política do Ministério, por exemplo, eu acho que a prevenção quaternária em psiquiatria é uma grande... Deveria ser uma grande prioridade, por exemplo. O que a gente chama de prevenção quaternária é prevenção do dano que os médicos causamos, né? Então, assim, e eu acho que com todo esse cenário da medicalização, da hipermedicalização, da polifarmácia, enfim, deveria ser algo interessante. E tem formas de a gente trabalhar isso, né? A médio prazo. A gente pode interferir nos programas de residência, a gente pode pensar em cursos, em formação continuada, em educação permanente, ou seja, tem... O Estado estando presente e formulando, é possível começar a batalhar contra todas essas macelas da nossa contemporaneidade. Fácil, não é? Mas eu acho que pior é ficar indiferente, né? Parece que a gente não percebe o que está se passando, né?